Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Iniciação Científica e os ganhadores desse prêmio vão ganhar credenciais para participar da Sexta FEMIC, que vai acontecer de 12 a 26 de novembro agora, de 2022. A feira vai ser virtual. E o primeiro grupo ganhador é de Japeri, Rio de Janeiro, Yasmin Soares Silva, Arielle dos Santos, Jamile de Souza, Érica de Carvalho Cabral e Ronaldo da Silva. Também de Alegre Espírito Santo, Guilherme Melo Curti, Andressa Curti Vimercati, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira e Caio Henrique Ungarato Fiorese. Agora vai de novo para Baio ou Baieú ou Baieú de Paraíba, nossos queridos Ítalo dos Santos Alves, Alexandre de Oliveira Aguiar, Alana Gisela Borges, Petrônio Bezerra Gama e Aline Alves Almeida. Hortolândia, São Paulo, Júlia Marcondes Dias, Marjorie Aparecida Siqueira Rodrigues, Laura Oliveira Braga, André Antônio Oliveira Calegari e Daniel Menezes Cé. Agora a Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC. Os contemplados receberão credenciais para a sétima edição da FEBIC, a Feira Brasileira de Iniciação Científica, que vai acontecer no formato híbrido, com etapa virtual de 18 a 30 de julho e presencial de 7 a 11 de novembro de 2022, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E o primeiro grupo ganhadora de Imperatriz no Maranhão, Juliana Ferraz de Souza, Carlos Fonseca Sampaio, Zilmar Timóteo Soares. Campinas, Andriele Pérez Fernandes, Camila dos Santos Oliveira, Noa Serrati Moreno, Edson Anício Duarte e João Alexandre Bortolotti. Goiânia, Goiás, Liz Mirra de Carvalho, Isabela Fernandes Saldanha, Estela Marinho e Marcos Soares de Macedo. Toledo, Paraná, Isabelle Wunsch dos Reis e Dionéia Schauren. Estância Velha, Rio Grande do Sul, Maria Eduarda Forneck, Maria Eduarda Flores, Esther Becker, Jair Carlos Miller. Agora a Expo Nacional 1007 Brasil. Os contemplados receberão credenciais para a Expo Nacional 1007 Brasil, que acontecerá no formato híbrido de 24 a 27 de maio de 2022. O projeto poderá escolher a modalidade de participação online ou presencial, que acontecerá em Fortaleza, Ceará. Santo Inês, Bahia, Juniclésio Lima Santos, Dalila do Santos Monteiro, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Gabriela Pacheco, Alana Chave César, Caroline de Souza Costa, Eduarda Borba Felberg e Gianni Caroline Flores. Portolândia, São Paulo, Júlia Marcondes, Marjorie Aparecida Siqueira, Laura Oliveira, André Antônio Oliveira, Daniel Menezes Sá. Você falou André Antônio Oliveira Calegari. Não. Não? Não. Então tá bom. Agora o prêmio Fena Dante. Os ganhadores vão receber um certificado digital e credenciamento, com isenção de taxa de inscrição, para a participação da quarta Fena Dante, que vai ser realizada de 19 a 24 de setembro, presencialmente, aqui em São Paulo, no Colégio Dante Alighieri. Imperatriz Maranhão, Juliana Ferraz de Souza, Carlos Fonseca Sampaio e Zilmar Timóteo Soares. Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Igor Guissani Bruno, Ellen Amanda Maria Santos, Vinícius Agostini, Tarcísio Rodrigues de Paula. Belo Horizonte, Minas Gerais, Melize Gonzaga Rocha, Rafael Leite dos Santos, Anderson Neves Cruz e Alexandre Rodrigues Farias. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Juliana Wilker, Nicolas José Franzen, Arthur de Souza Gonçalves, Joana Paim da Luz. Toledo, Paraná, Gabriele Monique Campos e Dionéia Schauren. Agora a Feira de Ciências do Semiário do Potiguar. Os ganhadores vão receber credenciais para participar da 12ª Feira de Ciências do Semiário do Potiguar, que acontecerá esse ano agora, de 24 a 28 de outubro, em Mossoró, Rio Grande do Norte. E o primeiro grupo ganhador é de Limoeiro do Norte, Ceará, Giliano de Souza, Marcos Paulo de Souza, Maria Luiz Araújo e Maria Aparecida Liberato. Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, Francisco de Assis Souza, Ana Carolina Santos Barbosa, Bruna Raíssa Gomes dos Santos e Evaneide Maria de Melo. Agora o prêmio Mocite Pial. Os ganhadores vão receber credenciais com isenção da taxa de inscrição e alimentação para participarem da Mocite Pial, que acontecerá de forma presencial em setembro de 2022, agora. Que bom, né? Tudo voltando. Hortolândia, São Paulo, Eduarda Regina dos Reis, Raíssa Lorraine Miranda de Moraes, Gabriel Fabre de Oliveira, Marco Antônio Rosa e Aparecido de Moraes. E vão também para essa feira, lá de Passira, Pernambuco, o grupo. Raíssa Fernanda Silva, Emanuele Silva Santos e José Valmir Alves Júnior. Agora a Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí, MCTIA. Os contemplados receberão credenciais que acontecerá para a Mostra de Ciência e Tecnologia, que acontecerá em dezembro de 2022, em Belém, Pará. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Maria Eduarda de Souza da Rosa, Yasmin Pinheiro Santos, Salvador de Carvalho Rosa, Marcos Freire Machado e André Luiz Santos. Susano, São Paulo, Mário Ishimoto Peixoto, Marcos Guilherme Tassato, Luciano Akiriru Tokuno, Bruno de Paula e Maurício Marcondes de Moura. Campos Salles, Ceará, Francisco Lima Correia, Antônio Rony da Silva Pereira Rodrigues. De Ipanguassu, Rio Grande do Norte, Gabriel Matheus Félix da Silva, Maria Andresa da Silva Lorenzo, Fabrícia Bezerra Mulatinho e Diogo Pereira Bezerra. Também de Suzano, São Paulo, Beatriz Correia Gonçalves, Adassa Nogueira, Brian William Cardoso e César Tatari. Agora, Infomatrix Brasil. Os contemplados receberão credenciais para a Infomatrix Brasil 2022. De Mossoró, Rio Grande do Norte, Fabrini Wayne, Francisco Pereira Dantas. Rio de Janeiro, capital, Diogo Correia Moreira Maimone de Magalhães, Letícia Cardoso de Castro, Gustavo Luiz de Paiva Anciens Ramos, e Janaína dos Santos Nascimento. Viçosa, Minas Gerais, Eduardo Barros Guimarães, Gustavo Passos Ribeiro, José Marcelo Gomes. Infomatrix Mundial. Os contemplados receberão credenciais para a Infomatrix Mundial, que vai acontecer em Guadalajara, México, de 4 a 8 de junho de 2022. Está aí já. Já está aí. Vai para BH Minas Gerais, Nelize Gonzaga Rocha, Rafael Leite dos Santos, Anderson Neves Cruz, e Alexandre Rodrigues Farias. Mostratec. Os contemplados vão receber credenciais para a Mostratec 2022, que vai acontecer de 24 a 28 de outubro, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E o primeiro grupo que vai para lá é de Sapiranga, Rio Grande do Sul, Lucas Correia da Silva e Walter Lelinho Fernandes. De Belém do Pará, Wendel Henrique de Araújo Filho, Ian Matheus Fabini de Brito Chiba, Caio Marcos Contente Rocha e Amanda de Barros Amador. Três rios. Rio de Janeiro, Cauê da Silva Batista, Carlos Henrique da Silva, Cauã Wellington de Souza e Roberto Pacobaíba Rodrigues. Olha, Jair, de novo, além do Roberto Pacobaíba, ainda tem o Cauã e o Cauê, e por isso eu vou lembrar desse grupo. O Cauã e Cauê, a dupla. Cauã e Cauê. Fortaleza, Ceará, Celina Landim Gonçalves Afonso, Sofia Bessa Silva, Aline de Castro Lima e Rosimari Landim Gonçalves Afonso. Parabéns. E agora a gente vai para uma outra etapa da premiação. A gente começa a anunciar os prêmios de destaque de acordo com as unidades da federação, que são os estados do nosso Brasilzão, né? E esse prêmio, o objetivo é reconhecer o melhor projeto de cada estado. Então a gente vai anunciar um projeto que destacou para cada uma das 24 unidades federativas que participaram dessa edição da Febrace. Alagoas. Ana Júlia Monteiro de Carvalho e Andréa Silva Souza. Isso aí. Lembrando que o projeto contemplado vai receber um certificado digital de menção rosa. Do Amapá, Miguel Lacerda Moreira, Aldeni Melo de Oliveira e Giovanni Tavares Ferreira. As meninas de Alagoas foram no escuro, né? Elas ganharam e nem sabiam o que iam ganhar. Do Amazonas, José Vitor da Rocha Maciel, Sara Barros de Almeida, Felipe Lima de Souza, José Vitor Bezerra Teixeira e Galileu da Silva Pires. Da Bahia, Maria Eduarda Prates Brandão, Ana Luíza Nogueira Oshiro, Sara Fernandes de Oliveira, Solange Douraldo da Silva e Felina Kelly Marques Bulhões. Ceará, Celina Landim Gonçalves, Sofia Bessa Silva, Aline de Castro Lima, Rosemari Landim Gonçalves Afonso. Do Distrito Federal, Arthur Lucas Versiani, Luísa de Souza Ferreira, Silvana Carla da Silva de Lemos Santos e Cristiane Jorge de Lima Bonfim. Do Espírito Santo, Jennifer Oliveira, Gabriel Quinquins Anelato, Robson Santos Gobi, Ero Silva Espada. De Goiás, de Goiás, Ana e Gabriela Marçal de Carvalho Araújo e Marcos Carrião dos Santos. Maranhão, Ana Beatriz de Castro Silva, Zilmar Timóteo Soares. Mato Grosso, Isabela Gaudi Leibarbosa Gomes, Alana Agostini Dias Amorim Moraes, Juliana Oliveira Duarte, Tiago Finati Ribeiro e Jennifer Oliveira Duarte Sartorello. Desculpa, pessoal, que todos os nomes próprios, às vezes, a gente nunca falou na vida, então a gente dá uma cabeçada aqui. Do Mato Grosso do Sul, Ana Júlia Cavalcante, Ludmila Souza Farias, Anderson Douglas da Rocha Souza. A Maria Espera, ela pula o último, quando é muito difícil. de Minas Gerais, Ana Clara Machado Silva, Fábio Lacerda Rezende Silva, Isa Fonte Boi Silva. Para, Eloise Cristina Quintal Ferreira, Oscar Cabral Paraguaçu, Raílson Wallace e Rodrigo dos Santos. Falei todos agora. Paraíba. Deixou Iberê feliz. Rauane Silva Alves de Lucena, Andressa Onassis Chagas da Silva, Bruno César de Medeiros Santos, Iani Mabelli Felipe Queiroga Gouveia. Do Paraná, Maria Lopes, Fábio Luiz Ferreira Bruschi. De Pernambuco, Laíla Rigão Ramos, Marcos Matheus Bezerra dos Santos, Renato Timóteo Wanderlei, Maria Gorete Cabral de Lima e Mayara Luíza de Lima Bezerra. Piauí Giovanni Estevam da Silva, Rosiana Ibiapina, Silvana Orsano dos Santos. Do Rio de Janeiro, Vinícius Ribeiro de Moraes, Micael Douglas da Silva Santos. Rio Grande do Norte, Rana Vitória de Oliveira Silva, Giovanni Porto de Deus, Yasmin Kalini de Carvalho, Poliana Souza e Raíssa Vanessa de Oliveira Silva. Parabéns. Do Rio Grande do Sul, Amanda Ribeiro Machado e Flávia Twardowski. Santa Catarina, Cristina Pereira Martins, Nayara Pereira Martins, Carlos Pereira Martins e se destacando, Ellison Lucas Bezerra Brás. De São Paulo, Enzo Matheus Papai de Carvalho, Ana Elisa Brechane da Silva, Tiago Pretel Rebeck e Priscila Daniele Barbosa de Almeida. De Sergipe, Júlia Sibeli Mato Santos, Tiago Santos Aragão, Kaique de Jesus Santos, Patrícia Fernanda Andrade e Kátia Figueroa. Do Tocantins, Marcela Tobias de Araújo Romão, Carlos Fonseca Sampaio e Zilmar Timote Soares. Neste momento, anunciaremos o prêmio Professor Destaque 2022 da FEBRASSE. Este prêmio, criado em 2012, tem por objetivo reconhecer, valorizar e homenagear a todos os professores pela sua dedicação como orientadores. apenas um receberá o prêmio de Professor Destaque de 2022. Mas sintam-se todos, não apenas os dez finalistas, mas todos vocês. Sintam-se todos homenageados por esse prêmio. E acessem o site para conhecer as histórias de cada um, não só dos finalistas deste ano, mas dos anos anteriores. É um aprendizado intenso. A gente poder entender, eu fiz parte ali da sessão de apresentação na mediação, junto com a Lídia e com a Irene. E é um aprendizado para todos nós, porque a gente vê ali escolas de contextos totalmente diferentes, estratégias diferentes. Então, convido a todos que estão nos assistindo a visitarem o site da FEBRASSE e assistirem cada uma das apresentações dos nossos selecionados para o prêmio Professor Destaque. Então, isso aqui é uma homenagem a todos vocês que estão se batalhando nas suas escolas, que estão investindo para tornar a escola um lugar cada vez mais interessante para desenvolver os talentos das nossas crianças e dos nossos jovens. Sintam-se todos homenageados. Para o anúncio dos premiados, chamamos Iberê e Mari do Manual do Mundo. E antes de anunciar o ganhador, o professor que ganhou o prêmio Destaque e os 10 finalistas da premiação, a gente queria dizer que foi consultar os universitários lá no Instagram para descobrir como se pronunciou o nome da cidade da Paraíba, do interior da Paraíba, que a gente não sabia. Porque escreve Bayeux, provavelmente do francês, mas como é que se fala aqui no Brasil? É, e aí falaram para a gente que se fala Bayeux. Então, parabéns para todo mundo de Bayeux que participou da Febrás nesse ano. Vamos lá para os 10 finalistas do prêmio Professor Destaque que vão receber certificados digitais. Débora Leite de Oliveira, de Aurora, Ceará, João Paulo da Silva, de Vertentes, Pernambuco, Antônio Serginalde, de Oliveira Bezerra, de Mossoró, Rio Grande do Norte, Janildes Almeida Chagas, de Matina, Bahia, Daniele Navarro Dias Andrade, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dionéia Chaurin, de Toledo, Paraná, Edivanderson Lopes Silva, de Santarém, Pará, Zilmar Timóteo Soares, de Imperatriz, Maranhão, Éder Paulo Spat Jr., de Rio Claro, São Paulo, e Adelino José dos Santos, do Rio Grande da Serra, São Paulo. E agora, o ganhador do prêmio Professor Destaque de 2022, que vai ganhar um troféu. E o ganhador é Antônio Serginalde, de Oliveira Bezerra, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Parabéns, Antônio. Iniciaremos, neste momento, a entrega dos prêmios da Organização da FEBRASI, referentes à classificação geral dos participantes nas sete categorias do conhecimento. Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Engenharias. Os prêmios anunciados serão enviados por correio aos estudantes e professores premiados. Para o anúncio dos prêmios, chamamos Iberê e Mari, do Manual do Mundo. E agora vamos para o quarto lugar nas categorias gerais da FEBRASI. Então, vão todas as categorias. E a gente vai começar com a categoria de Ciências Agrárias. Então, quarto lugar em Ciências Agrárias vai para Toledo, Paraná. Kathleen Vitória Tureta e Dionéia Schauren. Os contemplados vão receber certificados digitais e medalhas. Bodó, Rio Grande do Norte. Que são três, né? É, Raíssa Jamila de Lima Galvão, Iara Geidiane Souza dos Santos, Isaac Antunes Braga de Carvalho. E vai também para Florianópolis, Santa Catarina, Cristina Pereira Martins, Nayara Pereira Martins, Carlos Pereira Martins e Elisson Lucas Bezerra Brás. Quarto lugar em Ciências Biológicas. Salvador Bahia, Felipe Silva Sacramento, Jamile da Cruz Caldas e Marcelo Barroso Barreto. Jundiaí, São Paulo, Dmitri Arrogato Silva, Clarissa Basso. E ainda no quarto lugar, de Patos, Paraíba, Rawane Silva Alves de Lucena, Andresa Onassis Chagas da Silva, Bruno César de Medeiros Santos, Ani Mabelli Felipe Queiroga Gouveia. Antônio Martins Rio Grande do Norte, Lara Bianca Vieira, Ivana Versiani Vieira da Silva. Agora o quarto lugar em Ciências da Saúde, de Naviraí, Mato Grosso do Sul, Lívia Marquini Soares, Ana Beatriz Celestino Estrada, Maria Eduarda Santos Castriani, Anderson Douglas da Rocha Souza e Fernando Luiz Gonçalves. Fortaleza, Ceará, Arthur Silvino de Oliveira, Carlos Cauã Moreira de Souza, Elamã Freitas de Freitas, Davi Teixeira Gomes. Hortolândia, São Paulo, Eduarda Regina dos Reis, Raíssa Lorraine Miranda de Moraes, Gabriel Fabio de Oliveira, Marco Antônio Rosa e Aparecido de Moraes. Eu tô igual o Scooby. Londrina Paraná, Luísa Alves da Costa Safaro, Ana Paula Gutmann. Quarto lugar em Ciências Exatas e da Terra, de Manacapuru, Amazonas, José Vitor da Rocha Maciel, Sara Barros de Almeida, Felipe Lima de Souza, José Vitor Bezerra Teixeira e Galileu da Silva Pires. Ai, que vontade de ir pra Amazonas. Também pensei nisso. Jacarezinho Paraná, Pedro Henrique Azevedo, Márcia Cristina dos Reis, e Fabrício Batistas. Sete Lagoas, Minas Gerais, Luísa Gomes Oliveira, Ana Laura Oliveira Macedo, Fernando Augusto Moreira e Clenice Flores de Souza. Paulínia, São Paulo, Nicolas Lutero da Silva, Vinícius Marim Rodrigues, Rita de Cássia Gonçalves de Carvalho e Rafael Bonato. Quarto lugar em Ciências Humanas, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Sara Caroline da Silva, Célio Ferreira de Souza Filho e Cláudio Zarate Sanavria. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Alice Raquel Sander, Marcelo Felipe Vieira. De Muzambinho, Minas Gerais, adoro falar Muzambinho, Minas Gerais. Yuri Donizete Cláudio de Faria Santos, Paulo César dos Santos e Diego Saki. São José dos Campos, São Paulo, Micaele Vitória Cavalcante, Mariana Ritter Hall. Curitiba, Paraná, Graziella Luna Barlati Fernandes, Larissa Assis Baroni, Valadares Fonseca e Irineia Inês Souza. Agora vamos para o quarto lugar em Ciências Sociais Aplicadas. De Recife, Pernambuco, Laila Rigão Ramos, Marcos Matheus Bezerra, Renato Timóteo, Maria Gorete Cabral e Mayara Luisa de Lima Bezerra. Juazeiro do Norte, Ceará, Jailane Cristina Diniz Souza, Letícia Cristina Silva de Souza, Luísa Maria Valdevino Brito e Ana Cristina Diogo Gomes de Mello. Mossoró Rio Grande do Norte, Samara Luzia Moraes, Antônio Serginaldo de Oliveira Bezerra e Maria Vitória Siqueira da Silva. Quarto lugar em Engenharia, de Fernandópolis, São Paulo, Gustavo Pereira Donadon Dutra, Gabriel Siqueira do Espírito Santo, Gabriel Vicente Fernandes, Gustavo Tadeu Moretti de Souza e Fernando Corsini Landim. Limeira, São Paulo, Antony Paulo de Oliveira, Andrews Henrique Augusto, Cristian Ranieri, Sérgio Delbianco, Gislaine Barana Delbianco. Abaí Tetuba, Pará, Marco Antônio Souza da Silva, Daniel Gonçalves da Silva e Gilberto Luiz Souza da Silva. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ana Júlia dos Santos Arruda, Igor da Silva Lucena, Guilherme Firmino dos Santos, Bárbara Candice, Altair Martins dos Santos. Vamos agora para o terceiro lugar nas categorias gerais da Febrássio. Os contemplados receberão medalhas e certificados digitais. Terceiro lugar em ciências agrárias. Juazeiro do Norte, Ceará, Vinícius Tavares Cunha Fernandes, Jone Rodrigues Ramos, Matias Albuquerque dos Santos, Alexandre Ferreira Coelho e Maricélia Silva Santos. Pirigui São Paulo, Daniela e Luísa de Castro, Heloísa Bressan Gonçalves, Natália Ellen Castilho de Almeida. Terceiro lugar em ciências biológicas. De Tupandi, Rio Grande do Sul, Manuela Junz de Sfur, Milene Mayara Mosman e Sandra Mara Mutzemberg. Curitiba, Paraná, Thaís Moreno Madruga, Simone Estoco, Schaeffler e Silva. Belo Horizonte, Minas Gerais, Maria Isabela Marques Pereira, Isabela da Silva Carvalho, Bruno Viana Navarro e João Pedro de Jesus Pereira. Rio de Janeiro, Diogo Correia Moreira, Letícia Cardoso de Castro, Gustavo Luiz de Paiva e Janaína dos Santos Nascimento. Terceiro lugar em ciências da saúde. Hortolândia, São Paulo. Luiz Fernando Silva de Moraes, Nayuri Chaves da Silva, Alessandro Alves de Araújo, Carolina Fernanda de Andrade e Leonardo Panazolo. Iracema, Ceará, Vitória Emanuele Lopes, Ellison Lucas Bezerra Brás, Roberta Gianni Bezerra Jorge. De Naviraí, Mato Grosso do Sul, Ana Júlia Cavalcante Dobbins, Ludmila Souza Farias, Anderson Douglas da Rocha Souza. E terceiro lugar em ciências exatas e da terra. São Paulo, Samuel Davido Vice, Lucas Carvalhens Pinheiro, Adriana Aparecida Vaz Pituba. Campinas, São Paulo, Guilherme Guimarães de Freitas Bego, Evelyn Tiem Takamori e André Luiz Malavase. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Vladimir Simões da Luz, Marcos Augusto Flores, Marcos César Sauer. São Paulo, Capital, Milene Feitosa de Araújo Martins, Sabrina Santana Clabacher, Fernanda Yuri Muta, Patrícia Araújo dos Santos e Thaís Tassiano dos Santos. Terceiro lugar em ciências humanas. Vai para São João de Meriti, Rio de Janeiro, Beatriz Fernandes Gama, Michael Douglas da Silva, Jéssica Oliveira Barreto. Do Rio de Janeiro também, Capital, Felipe Aguiar de Carvalho, Miguel Araújo do Nascimento Pereira, Vivian dos Santos Nogueira e Jonathan Alberto Schubert dos Santos. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Manuela Teles, Laura Elisama Silveira, Gabriela Priscila da Silva, Deise Angélica Pasquale, Beatriz Catarina Messinger. De Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Letícia Kurman, Andressa Kurman Trois, Sandra Celere e Karine Kurman. Terceiro lugar em ciências sociais aplicadas, de Imperatriz Maranhão, Marcela Tobias de Araújo, Carlos Fonseca Sampaio, e Zilmar Timóteo Soares. Via Mão, Rio Grande do Sul, Nathalie Martins Roxo, e Sarita Mercedes Fernandes. Terceiro lugar em engenharia, Niterói, Rio de Janeiro, Pedro Miguel Cardoso Moreira, Catarina Borges Alves, Altair Martins dos Santos. Jundiaí, São Paulo, André Fabrizio de Moraes, Felipe Costa Abreus Lopes, e Adolfo Gabriel Fran. De Santanópolis, Bahia, Kelly Serqueira Assis, Stephanie dos Santos Serqueira, Luciana Pereira de Serqueira, Deise Bem Pereira Vivas. São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, Gabriel Felipe Mendes de Brito e Gonzales, Elton Henrique dos Santos de Oliveira, Josinaldo Pereira de Araújo, e Smith de Oliveira Torres. Agora a gente vai anunciar o segundo lugar, o segundo dos lugares, nas categorias gerais da FEBRAS, e os ganhadores vão ganhar medalhas e certificados digitais. Segundo lugar em ciências agrárias, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Gustavo Rodolfo Stroschon, Adriano Bruckman, Mariana Gomes Rodrigues, e Wilson Isaac Gomes de Oliveira. Agora você precisa anunciar também que deu um probleminha aqui na minha impressora. Segundo lugar em ciências biológicas, Imperatriz Maranhão, Ana Beatriz de Castro Silva, Isilmar Timóteo Soares. Londrina, Paraná, Maria Lopes Feital, Fábio Luiz Ferreira Brusque. Parabéns. Segundo lugar em ciências da saúde, Três Rios, Rio de Janeiro, Cauê da Silva Batista Custódio, Carlos Henrique da Silva Araújo, Cauã Wellington de Sousa Oliveira Fraga, e Roberto Pacubaíba Rodrigues. Fortaleza, Ceará, Celina Landim, Sofia Bessa Silva, Aline de Castro Lima, e Rosemari Landim Gonçalves Afonso. Segundo lugar em ciências exatas e da terra, Osório Rio Grande do Sul, Laura Nedel Drebes, Camille Pereira dos Santos, e Flávia Chowardowski. Natal, Rio Grande do Norte, Rana Vitória de Oliveira Silva, Giovanni Porto de Deus, Yasmin Kalini, Poliana Souza Castro, Raíssa Vanessa de Oliveira Silva. Campinas, São Paulo, Lígia Keiko Carvalho, Patrícia Galigardo de Campos, e Rafael Henrique Matheus e Mamura. Agora levando o segundo lugar em ciências humanas. De Aurora, Ceará, Luiz Felipe Tavares de Sousa, Joyce Soares Paulino, Giovanna Ferreira de Sousa, e Débora Leite de Oliveira. Dourados, Mato Grosso do Sul, Beatriz Cassucci Lomba, Fábio Araújo Gomes, Eigo Corrêa da Silva. Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, Iago de Oliveira Lacerda, Letícia de Oliveira Lacerda, Luana Peixoto Borges, Raquel Helena Alves Campos. Segundo lugar em ciências sociais aplicadas, Esse só tem um. São Paulo, capital, Pietro Andrade Quinzani, João Pedro Sassi Sandri, e Francisco Tupi. Agora segundo lugar, tava conferindo aqui pra ver se a minha impressora não tá dando a página. Segundo lugar em engenharia, vai pro Rio de Janeiro. São quantos ganhadores aqui no segundo lugar de engenharia? São três. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Vinícius Ribeiro de Moraes, Michael Douglas da Silva Santos. Novo Hamburgo Rio Grande do Sul, Vitória Zampieron, André Luiz Zanella e Shirley Viviane Roça. Campinas, São Paulo, Gustavo Guimarães, Paulo Sérgio Neves, Paulo César Murata, Edson Anício Duarte e João Alexandre Bortolotti. E agora, o primeiro lugar nas categorias gerais da Febrace. Os contemplados receberão medalhas, certificados digitais e um troféu. E ainda terão a possibilidade de publicarem o artigo do projeto no Ciência Prima, o periódico da ABRIQ, além de receberem uma mentoria para a elaboração do artigo a ser publicado. Super legal. Primeiro lugar em Ciências Agrárias. Primeiro, um só. Osório Rio Grande do Sul, Amanda Ribeiro Machado e Flávia Tuardowski. Primeiro lugar em Ciências Biológicas de Barreiras, Bahia. Maria Eduarda Prates Brandão, Ana Luíza Nogueira Oshiro, Sara Fernandes de Oliveira, Solange Dourado da Silva e Felina Kelly Marques Bulhões. E dividindo o primeiro lugar, ainda... Dividindo o primeiro lugar em Ciências Biológicas. Uberlândia, Minas Gerais, Maria Eduarda Silva, Carlos Henrique Gomes Martins, Nagela Bernadelli Souza Silva. Primeiro lugar em Ciências da Saúde de Santa Rita do Oeste, São Paulo. Enzo Matheus Papalho de Carvalho, Ana Elisa Brechani da Silva, Tiago Pretel Rebeck e Priscila Daniela Barbosa de Almeida. Primeiro lugar em Ciências Exatas e da Terra. Dois grupos ganhadores. De Divinópolis, Minas Gerais, Ana Clara Machado Silva, Fábio Lacerda Resende Silva, Isa Fontibol e Silva. E de Goiânia Goiás, Anne Gabriela Marçal, Marcos Carrião e Marcos Carrião dos Santos. Primeiro lugar em Ciências Humanas. De Sarapiranga, Rio Grande do Sul, Lucas Corrêa da Silva e Walter Lerine Fernandes. Também primeiro lugar em Ciências Humanas. De Igarapé Mirim, Pará, Eloísa e Cristina Quintal, Oscar Cabral Paraguaçu e Raílson Wallace Rodrigues dos Santos. Primeiro lugar em Ciências Sociais Aplicadas. Osório Rio Grande do Sul, Vitória Leal, Altmaier Silva e Flávia Tuardowski. Agora, os dois grupos ganhadores do primeiro lugar em Engenharia. De Belém, do Pará, Wendel Henrique de Araújo Filho, Ian Matheus Fabini, Caio Marcos Contente, Amanda de Barros. E o outro grupo de Campinas, São Paulo, Arturo Henrique Dias, Rodrigo do Nascimento, Daniel Massu, Francisco Pereira Jr. e João Alexandre Bortolotti. Parabéns. Neste momento, anunciaremos os contemplados que receberão como prêmio a participação em feiras e mostras científicas internacionais. Aqui cabe um complemento. É muito importante a participação de estudantes e professores brasileiros em eventos internacionais. é uma forma de a gente poder mostrar o que estamos fazendo neste país de dimensões continentais, então diferentes realidades, diferentes possibilidades, e ao mesmo tempo aprender com os nossos colegas de outros países como que eles estão lidando com a educação, como é que eles estão desenvolvendo estratégias para abrir cada vez mais oportunidades para os seus estudantes e seus professores. Então, esses que vão nos representar são representantes. Eles levam uma missão importante de representar o nosso país e de trazerem de volta essa experiência, compartilhar essa experiência com todos nós. Então, para anunciar os prêmios, chamamos Iberê e Mari do Manual do Mundo. Vamos lá para as feiras internacionais. Oswego State University of New York. Prêmio Genius Olympiad. Os contemplados receberão credenciais para a participação na feira internacional Genius Olympiad de forma virtual em junho de 2022. De Imperatriz, Maranhão, Ana Beatriz de Castro Silva, Isilmar Timóteo Soares, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Gustavo Rodolfo, Adriano Brukman, Mariana Gomes Rodrigues e Wilson Isaac Gomes de Oliveira. De Osório, Rio Grande do Sul, Laura Nedel Drebes, Camille Pereira dos Santos e Flávia Tuardowski. São Paulo, Samuel Davidovice, Lucas Carvalhens Pinheiro, Adriano Aparecido Vaz Pituba. Agora, Tecneon Brazilian Society, prêmios amigos do Tecneon. O estudante contemplado receberá uma bolsa integral, incluindo passagem, estadia, alimentação e participação no programa Sci-Tech, um programa de imersão no Tecneon Institute of Technology em Haifa, Israel, que acontecerá entre os dias 11 de julho e 4 de agosto de 2022. E quem vai para Israel é a Juliana Ferraz de Souza, lá de Imperatriz do Maranhão. Parabéns! Parabéns! Agora, prêmios da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, National Youth Science Camp. Os contemplados receberão credenciais para o National Youth Science Camp, que acontecerá no formato online, de 26 de junho a 20 de julho de 2022. De Viçosa, Minas Gerais, Gustavo Passos Ribeiro. De Toledo, Paraná, Kathleen Vitória Tureta. De São Paulo, Marcela Agostini. De Natal, Rio Grande do Norte, Giovanni Porto de Deus. E agora, o último prêmio Regeneron ISEF. Os estudantes e um professor orientador receberão credenciais, passagem e estadia para a participação na Feira Internacional Regeneron ISEF, que acontecerá em Atlanta, Georgia, Estados Unidos, no período de 7 a 13 de maio de 2022. Está aí. Está aqui já, Mary. Está aqui já. Um mês. Todo mundo que vai para Atlanta agora. Tem que correr atrás do visto. Agora que dá aquele frio na espinha. Quem vai? Quem vai? De Osório, Rio Grande do Sul, Amanda Ribeiro Machado e Flávia Tuardowski. De Barreiras, Bahia, Maria Eduarda Pratos Brandão, Ana Luíza Nogueira Oshiro, Sara Fernandes de Oliveira, Solange Dourada da Silva e Felina Kelly Marques Bulhões. De Santa Rita do Oeste, São Paulo, Enzo Matheus Papali, Ana Elisa Brechani, Thiago Pretel, Priscila Daniele Barbosa de Almeida, de Campinas, São Paulo, Ligia Queico Carvalho, Patrícia Galeardo de Campos, Rafael Eike Matheus, de Divinópolis, Minas Gerais, Ana Clara Machado Silva, Fábio Lacerda Resende Silva, Isa Fonte Boa e Silva, de Uberlândia, Minas Gerais, Maria Eduarda Silva Ferreira, Carlos Henrique Gomes Martins, Nagela Bernadelli Souza Silva, de Goiânia, Goiás, Anny Gabriela Marçal de Carvalho Araújo, Marcos Carreão dos Santos, e, não, tem mais dois aqui, ó. Tem mais dois, vai bastante gente. E Garapé, vai dar uma excursão boa, hein? Olha só, de Garapé Mirim, Pará, Eloísa e Cristina Quintal Ferreira, Oscar Cabral Paraguaçu, Raílson Wallace Rodrigues dos Santos, e, 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 de São Paulo, eu, não, você não, já queria ir na excursão. Não vai não. De São Paulo, Pietro Andrade, João Pedro Sassi Sandri, e Francisco Tupi. Parabéns a todos vocês. Parabéns a todos os ganhadores, a todo mundo que participou da Febrasse de 2022. Encerramos agora a cerimônia de premiação da 20ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrasse 2022. Mas esse aqui não é o fim, esse aqui já é o começo. Preparem-se imediatamente para melhorar seus projetos, para desenvolver projetos novos, para contagiar outras crianças e estudantes, para que também entrem nesse movimento, outros professores, para que passem a ser orientadores de projetos. Então, aqui não é o final, aqui é o começo de um novo ciclo. A gente parabeniza todos os estudantes, professores que foram premiados, nossos cumprimentos também aos gestores, às escolas e às famílias que apoiaram esses estudantes e professores. Desejamos a todos muito sucesso em suas trajetórias pessoais, profissionais e acadêmicas. Agradecemos imensamente o carinho e a compreensão de acompanharem à distância, neste ano novamente, a cerimônia de premiação da Febrasse. Cada um de vocês em suas casas, unidos para podermos homenagear estes jovens cientistas incríveis, e seus professores orientadores. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Fiquem bem. Legenda Adriana Zanotto